Bem-vindos a mais um vídeo de Unboxing e esta semana vou-vos falar sobre um livro. Vai ser um livro de Ricardo Arujo Pereiro que se chama Michórdia de Temáticas da série Lubato. Vou-vos mostrar aqui o livro que é nada mais nada menos do que o livro da série que passou na rádio, mais precisamente na rádio comercial e todos os dias havia uma pequena história em formato de comédia que era contada em cada programa da rádio. E aqui neste livro vocês têm essas histórias que são abordadas. É um livro que tem 165 páginas com várias histórias. Tem aqui cerca de, diria, umas 30 histórias possivelmente ou até mais. E são histórias muito curtas, dá para vocês se divertirem, lê-se muito facilmente, muito rápido. Aconselho, se vocês gostarem destas temáticas, se gostarem de rir um bocadinho e se gostarem nomeadamente do Ricardo Arujo Pereira e dos seus stand-ups, da sua obra, têm aqui um livro que eu aconselho a comprar. Existem várias versões. Este é o da série Lubato de Michórdia de Temáticas. E eu li-o em sensibilidade de um mês e meio, ia lendo uma vez por semana, duas, ou seja, lê-se muito rapidamente. Dá para se rirem um bocadinho, por isso aconselho a quem gostar do autor e deste tipo de texto de formato de comédia em versão de histórias. Fica aqui o aconselho. Obrigado e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!